A gente até fez um calendário sensual de bombeiros pra arrecadar dinheiro pro corpo de bombeiros, mas... Enfim, chega de falar de mim. E você, Josie? Bom, tem... Sido bem maluco. Ah, não esquenta, Josie. Mantive todos informados. Desde o seu especial na Entertainment Tomorrow, até a capa da Venet Flair. É tão bom ter você aqui, Josie. Pode nos ajudar a salvar Riverdale. Precisamos de um rosto, uma celebridade, pra ajudar a animar as pessoas. Gente, vamos devagar. Ela acabou de chegar. Ah, devíamos fazer um show beneficente. Seria tão divertido como nos velhos tempos. Peraí, velhos tempos? Sem querer te ofender, Verônica. Mas eu não tinha voz ativa nos velhos tempos. E a essa altura, somos mais conhecidas que amigas. Essa doeu. Ah, Jughead, a última vez que eu te vi, você tava roubando o Pop-Tate com uma arma e de máscara de serpente. Todo mundo pro chão, agora! Pro chão! Josie, isso já faz tanto tempo. Ah-ah, Beth, você e eu conversamos quanto? Uma vez na escola? Será que eu poderia falar só um momentinho? Nenhuma de vocês merece estar na presença de tamanha grandeza musical. Cheryl, você já me mandou um coração de porco. E é uma coisa que ainda me assombra. Então para com o teatrinho, tá bom, querida? Vim pra Riverdale fazer um álbum. Não pra arrumar problemas. Ou seja, se puderem me dar licença. É uma coisa que ainda meласivou, não precisa ter? O que é isso?